Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma maquiagem com vocês apenas usando produtos veganos. Então se você é vegano, vegetariano, se você se importa com esse tipo de coisa, gostaria de saber mais sobre alguns produtinhos nacionais, acessíveis e veganos, já vem comigo. Mas antes, já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Também já deixa seu like pra não esquecer depois. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tá interessada em saber sobre mais produtos assim. Vamos lá? Bom gente, então amanhã eu tenho uma cliente que é vegana. Então ela me pediu pra separar alguns produtinhos aí cruelty free, veganos. E gente, quando eu fui olhar na minha mala profissional, eu reparei que a maioria dos produtos esmagadoras, naqueles produtos de marcas renomadas, que não são nacionais, que são o que eu uso pra atender meus clientes, eu reparei que não tinha um produto vegano entre eles, gente. Então todos os produtos que eu tenho ali, tem alguma coisa de origem animal. Às vezes cera de abelha, eu vi muitos que tem cera de abelha e tal. Não sei exatamente o que eles usam tanto de composição animal ali na produção desses produtos, mas eu vi que não tinha um, gente. Então uma coisa que o mercado nacional tá investindo e tá aí mil anos luz à frente do mercado internacional são nos produtos veganos. Então só com os produtos nacionais que eu tenho aqui, eu consegui separar todos os produtos que eu preciso pra uma maquiagem completa. Gente, vocês acreditam nisso? Então eu peguei todos aqueles produtos que eu uso pra fazer resenha aqui, que eu gosto bastante pra atender essa cliente. Fiz uma necessária ali exclusiva pra ela, que eu vou usar pra atender ela amanhã. E eu decidi então fazer uma make com vocês usando esses produtos veganos. Porque às vezes vocês também querem ver ali quais produtinhos são liberados, né? Veganos, cruelty free. E vocês podem ver também que a gente pode fazer uma make aí profissional, uma make pra festa com esses produtos que não tem nada de origem animal e que são nacionais e super acessíveis, tá, gente? Então vamos começar aí, gente. Vamos começar logo, porque como eu falei pra vocês, eu separei um produto pra maquiagem completa. Então o primeiro produto que eu separei aqui, gente, foi esse tônico facial da Ruby Rose, tá? Ele tá bem acabandinho, porque eu gostava bastante de usar ele. E eu sempre achei que ele é um produto desses que você... Sabe quando você sente limpar, mas não sente pesar na pele, repuxar? Então eu gosto bastante desse produto. Mas a minha pele já está limpíssima, então eu não vou usar ele, tá? Vamos começar, então, com hidratantes. Gente, peguei esses dois hidratantes pra atender ela. Ambos de BT, tá? Bruna Tavares. Praticamente todos os produtos são veganos. E eu peguei o BT Boreal Skin e o BT Fresh Primer. Então primeiro eu vou aplicar o BT Boreal Skin como um hidratante mesmo, pra usar como um hidratante. E depois eu aplico o Fresh Primer pra dar aquela seguradinha na oleosidade. Lembrando, gente, que eu já tenho resenha desses produtos. Tenho resenha aí sobre todos os primers da Bruna Tavares. Inclusive dos mais recentes, do mais recente aí que ela lançou de BT Marble, hein? Pronto, gente. Depois de hidratar então a pele, hidratei com esses dois primers hidratantes. Porque o clima tá muito seco, inclusive. Acabei de liberar também um vídeo com algumas diquinhas de produtos também bem legais agora pra esse clima aí mais seco de inverno, tá? E agora eu vou aplicar o BT Fix, gente, que ele também é um fixador de maquiagem e que dá pra ser usado como primer porque ele também hidrata bastante, tá? Eu separei aqui, gente, pra usar na minha cliente, três bases, tá? A base da Nina Secrets, a base aqua hidratante da quem disse e a base satin da Visela. Separei essas três porque como eu falei pra vocês, o clima tá bem seco. Então provavelmente eu vou usar essas bases um pouco mais hidratantes nela. E separei essas três porque cada uma tem uma cor diferente. Então ela tem a pele mais clara, ela é asiática. Então eu tenho aqui uma clara, super clara, uma clara intermediária e uma clara um pouco mais escura, sabe? Pra fazer algumas misturinhas. Hoje, gente, eu vou usar aqui com vocês... Faz tempo que eu não uso a aqua hidratante da quem disse. Então eu vou usar ela com um pouquinho dessa daqui da Satin, que eu acabei de usar também aqui no canal. Mas eu vou usar ela só pra dar uma misturadinha na cor da aqua hidratante, que já tá bem clara pra mim. E agora vamos de corretivo, gente. Separei aqui alguns corretivos da Bruna Tavares, tá? O BT Multicover, que eu tenho aqui algumas cores. E também alguns corretivos da Vizela, tá? Tanto o Vizela Satin, como aquele Vizela mais clássico. Aqui, gente, eu vou misturar os Vizela. Vou usar os Vizela aqui, tá? Porque esse daqui tem uma cor que dá um pouco mais em mim. E esse daqui, ele é um pouquinho mais hidratante, tá? Então, pra esse momento da minha pele, eu tô preferindo produtos assim. Vou misturar esses dois. E além das olheiras, eu passo também aqui, eu tô com umas espinhazinhas. Passo onde eu acho que precisa de mais cobertura, que a base não cobriu. Vou aproveitar que sobrou aqui no meu dedo, gente. Vou passar também aqui na pálpebra, ó. Só pra fazer, tipo, uma base pra sombra, tá? E o resto eu vou espelhar com uma esponjinha. E agora, vamos fazer aquele olhinho, tá, gente? Como aqui a temática é maquiagem profissional, que eu vou fazer amanhã, eu vou fazer um olho aí também mais com essa temática de festa e tudo mais, tá? Então, eu vou usar essa paleta aqui, a paleta Love Collection, da Candice Berenice, que também é uma paleta vegana, né? E ela tem muitos, muitos tons. Por isso que eu escolhi ela pra levar. Então, eu vou levar essa daqui e também a BT Marble, que tem alguns tons neutros bem legais. E vamos aí fazer um olhinho aí, um olhinho com essa temática mais festa, mais neutra, tá? Com esses tons. Muitos marrons temos por aqui. Vou começar, então, com esse marrom aqui, que ele é um marrom um pouco mais avermelhado. Vou fazer uma temática, assim, um pouco mais avermelhada, que eu acho que combina aqui com a minha roupa, tá? Só pra gente não ficar naquele clássico, super clássico, marrom e dourado. E eu vou começar aplicando aqui, ó, na raiz dos cílios. Gente, sempre que eu vou fazer maquiagem profissional, eu começo aplicando aqui, ó, na raiz dos cílios. A gente vai depositando e depois sobe, sabe? Porque o primeiro toque do pincel é o toque que tem mais produto. Então, eu sempre gosto de concentrar ele mais nessa parte de baixo, pra quando a gente vier pra cima, ele ir esfumando de uma forma mais bonita, mais clarinha, sabe? E fazendo um degradê sem muito trabalho. Muito trabalho. Uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz, que é vegano, gente, é esse lápis aqui da Marissade, porque eu uso muito ele, ele é uma mão na roda. Então, eu vou colocar ele aqui, assim, ó, no cantinho dos cílios. Só vou dar uma esfumadinha, que dele já dá uma base mais escura aqui. Não precisa ficar fazendo muita coisa depois dele. E agora eu vou pegar um marronzinho mais escuro, ó, vou misturar esses dois, só pra colocar um pouquinho aqui em cima desse lápis, dar uma selada nele. Pronto, gente, então a base do esfumado aqui tá pronta. E agora eu vou adicionar o brilhinho, né, o toque especial. Eu vou usar aqui, esse tom aqui, ó, ele é tipo um avermelhado bem, bem bonito. Tipo um cobre, assim. Vou pegar agora o lápis preto aqui, ó, lápis preto não, lápis marrom da Marissade, fazer essa parte de fora, tá, e esfumar. Como esse olho tá um pouquinho mais dramático, eu vou colocar também ele aqui dentro da linha d'água. E aqui nessa parte de baixo, eu vou usar esses marronzinhos, que eu também usei aqui na parte de cima, só aqui no meio, sabe, pra fazer uma transição. Vou usar eles aqui, ó, bem aqui nesse comecinho dos olhos. E só pra dar uma limpada geral aqui no olho, eu vou usar a paletinha BT Marble, tá, e vou usar esse tomzinho mais claro, só pra dar uma esfumadinha geral aqui, que eu gosto de usar uma sombrinha mais clara, tipo, aqui em cima, sabe, pra dar uma limpadinha. Agora, gente, antes de fazer o outro olho e finalizar a pele, eu vou passar máscara de cílios, tá. Eu vou usar essa daqui dessa Brina Sato com a Oceane, que também é vegana, como todos os produtos aqui, né. Muitos produtos da Oceane são veganos, mas ainda tem produtos que não são, tá. Então aqui os que eu vou usar com você são veganos. Eu não curto muito o efeito dessa máscara, eu acho que ela é um pouco fraquinha, tá. Mas era a única que eu tinha aqui, que era vegana. E agora eu vou fazer o outro olho, gente, eu já volto pra gente terminar essa pele. Pronto, gente, dois olhos, então, já prontos. Essa paleta aqui, Love Collection, da quem diz Berenice, é muito boa. Eu devia usar ela mais vezes. Inclusive tem o vídeo dela aqui no canal, tá bom. E agora vamos finalizar essa pele, então, gente. Primeiro, vamos começar com o pó. Na real, que é a minha pele, eu não tô sentindo muita necessidade de colocar pó. Mas eu vou colocar pra vocês verem aí um pó bem legal, que é vegano. Que é esse daqui, o BT Skin Powder, da Bruna Tavares. O meu é na cor Rose Quartz, então ele tem essa corzinha mais rosadinha, bem legal, tá. Que eu acho que funciona bastante, assim, pra neutralizar a pele sem deixar, sabe, cinzentado e tal. Fica bem legal. E ele, tipo, dá uma matificada sem pesar, sabe. Você consegue colocar ele assim e não ficar com aquela cara de pó, assim. Então eu tô gostando bastante dele, tá. E como blush, contorno e iluminador, eu vou usar a paleta Face Hero, da Marissa Ad, que também é uma paleta vegana. Não são todas as paletas da Marissa que são veganas, mas essa daqui eu fiquei muito feliz que era, gente. Porque daí aqui dentro tem blush, contorno e iluminador, não precisa de mais nada. Então eu vou usar essa paletinha pra fazer essa pele com vocês, tá. Vou usar só um, acho que um pincel pra tudo, praticamente. Eu vou usar esse tom de contorno hot cocoa misturado com siena. Porque eu gosto bastante que eles acabam dando um tomzinho mais aquecido aqui pra pele. Uma coisa que eu aprendi, gente, por conta de maquiar muito asiática, mas que agora eu falo assim, todo mundo, que eu acho que dá muita diferença, é pegar um pouquinho do contorno e dar só uma entradinha aqui com ele, bem nesse cantinho aqui, ó, entre o nariz e aqui o cantinho dos olhos. Eu acho que fica, dá um efeito bonito, assim, de, enfim, de continuidade, assim, pra sombra, sabe? Porque eu não tinha costume de contornar nariz nem nada das pessoas. Mas só essa voltinha aqui, ó, já dá um, já dá uma bronzeada, assim, não precisa de muito. De blush eu vou usar uma misturinha do talp com o ginger, tá, gente? Esses dois, porque como minha sombra tá um pouquinho mais avermelhada, eu acho que um toquezinho de laranja vai ficar legal nesse blush. E de iluminador, então, eu vou usar o Sunset, que é um iluminador que dá melhor no meu tom de pele. E eu vou usar tanto assim, como iluminador mesmo, quanto também aqui abaixo da sobrancelha e pra colocar um pontinho aqui de iluminação. Pronto, gente, vou voltar novamente com o BT Fix. Muita bruma pra esse clima seco, gente! E agora vamos finalizar com os lábios. Eu vou usar esse lápis de contorno labial da Marissa Adina, cor Baby Lips. E por cima dele, gente, eu vou colocar o batom Gloss Stick da linha Nina Secrets, tá? Que tem uma corzinha aí um pouquinho mais neutra, mais nudezinha. Bom, gente, a make aí usando apenas produtos veganos ficou assim. Bom, gente, eu adorei essa makezinha. Os produtos performaram super bem. São produtos que eu já uso bastante, que eu gosto muito. Mas são, assim, produtos que a maioria aqui eu nunca usei profissionalmente. Eu acho que vai dar muito, muito certo. Acho muito legal que a gente tenha tanto engajamento na pauta vegana aqui nos produtos brasileiros. Eu acho isso muito, muito legal. Agora, quando uma marca brasileira lança produtos novos, é quase imprescindível que esses produtos sejam cruelty free. E a maioria também é vegano. Então, isso é muito legal. Um avanço muito legal pra gente. Pra vocês verem a diferença, gente. Na minha maleta profissional, eu realmente, assim, fiquei pesquisando ali pra ver se os produtos que eu mais gosto eram veganos. E nenhuma marca tinha uma cartela ampla de produtos veganos. Então, eu fiquei muito feliz por ter essa gama toda, né, de produtos aqui. Pra gente conseguir fazer uma make aí completa. Pra eu conseguir atender minha cliente amanhã. Me falam se vocês gostaram dessa makezinha. Essa é uma make que eu faço muito, gente, profissionalmente. Essa make um pouco mais, um smokey eyezinho ali, mais clássico, sabe? Hoje em dia, os atendimentos são pra casamento ali mais de dia. Então, as pessoas não querem aquele olho muito power. Então, eu acho chiquérrimo esse estilo de maquiagem. Me falem se vocês gostaram também. E é isso, gente. Se você gostou, então, já deixa o seu like. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. Porque eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!